Ai meu pai! Aê! Não dá cara, não dá! Não dá gente, não dá mesmo! Todo mundo conseguiu! Não dá! Ai meu Deus, não! Xala moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazamos pra vocês mais um vídeo! E bom galera, dessa vez trouxemos pro canal mais um... Vlog! Gente, o vídeo de hoje vai ser um negócio absurdo! A de fã! Aêêêêê! Galera, olha só aqui atrás o que nós fizemos! Caraca! Sério! Olha essa engenhoca, mano! Nós colocamos os dois tobogãs que a gente tem aqui na casa, né? De lado, e a gente posicionou uma madeira suspensa ali pra gente fazer sabe o que? Mano, a gente vai atravessar esse negócio! É tipo uma ponte, né? É tipo um equilibrista de circo! Exatamente, tipo um equilibrista de circo! Entendeu? Cara, não é tão porque a piscina... Se a gente já pulou, é a mesma altura do tobogãs! Nossa, é bem tranquilo mesmo, viu Pedro? É bem fácil! Eu já pulei ali de cima, o João já pulou, o Carol já pulou, então assim, a gente já viu que não tem problema quando cai na piscina, entendeu? Então é isso! Só que é óbvio que dá uma tensão gigantesca! Extremo! É alto! Eu só de olhar eu já tô com medo desse negócio! Sabe aquele negócio de enfrentar os extremos? Exatamente! É tipo isso, tá? Então, gente, já deixa o seu like, tá? Like! 100 mil likes é a meta! 100 mil joinhas! Se inscreve no canal pra você não perder nada! E ativa o sininho! Meio dia, duas e sete são os horários de vídeo! Isso aí! Duas horas tá rolando série aí, super da hora, super legal! Não percam, tá? E é isso, galera! Agora, vamos lá! Vai ser um de cada vez, andando na ponte... E só tem que atravessar, os outros não vão atrapalhar não, né? Então, aí que tá o porém, entendeu? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a primeira rodada sem atrapalhar. Aí a pessoa conseguiu de boa, tranquilo, aí a gente coloca um negocinho diferente, tá? Então, bora lá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui no dois ou um... Ah, vai você primeiro! Pra ver quem começa... Ah, mas eu tenho medo igual a vocês, vai! Dois ou um! Ah! Sai, tirou! Tirei dois! Vou Joãozão! Eu tirei isso aqui, ó! Joãozão! Não! Aqui, ó! Dois aqui, né? Joãozão, você é o primeiro! Depois de você, quem vai? Você! Ih, meu Deus! Nossa, aí pegou! Depois de mim, vai Carolzinha! Eu sabia! Carolzinha, vai! Depois de você, Carol, quem vai? O Quirino! Fechou! E depois, lá aí! Dá pra barrar, tá? É, então... Bora lá, galera! Bora! Vamos começar, porque isso aqui eu tenho certeza, velho! Você não deve estar acreditando no que eu fiz isso, velho! Mas a gente vai! Eu quero saber como é que conseguiram pôr esse negócio lá em cima! Ah, mano! Coloca na mão da produção e é nóis! Agora, bora lá! Bora! Vamos lá então, gente! Joãozão já está ali posicionado! Já? Ah, eu não queria falar nada, mas isso aqui está meio... Ah, Joãozão! Para! É bom ficar com medo! É bom você não ficar balançando tanto que está na ponta aqui! É, mas vocês vão ver quando vocês subirem aqui que vocês não precisam fazer nada para balançar! São Beleza! Então, vamos lá, galera! Cara, eu estou tenso porque eu sou depois dele, cara! E eu sou depois! É, vai ser complicado, mas vamos ver! Cara, eu não sei o que é pior! Você olhar para baixo, para a tábua ou reto? Eu só vou... A hora que eu for, eu só vou olhar reto! Pedro, se olhar reto, você está do tamanho do teto! É, então, esse que é o problema! Ai, velho! Eu só quero ver a hora que eu for, mano! Mas vamos lá, Joãozão! A hora que você quiser, pode ir, cara! Olha, ele já pulou ali a grade e é isso! Vai lá, Joãozão! Vamos ver, hein! Agora é com você, velho! Sinta aquele petite lá, não sei o quê! Do aquele... João! João! Calma aí, calma! Vai, vai no seu tempo! Vai no seu tempo! Preciso de silêncio! Preciso de silêncio! Tá, então vai lá! Silêncio, galera! E olha que o João é corajoso! Mano, o João Vitor, ele é corajoso e ó! Nossa! O João, ele é o cara mais corajoso dessa casa, com certeza! A mãe que eu também sou! Ele está até com a perna assim, ó! Olha, gente! Concentra! Calma! Ai, meu Deus! Calma! Calma! Gente, se o João Vitor for assim, já percebi que... Não sei se é pra mim esse negócio! Já percebi que eu não vou nem subir escada, então! Nossa, cara! Gente! Tá quase! João! Tá no final! Aêêêê! Maravilha! Caraca! Gente, que tensão, velho! Nossa, eu tô feliz por ele! Que tensão, cara! Vamos ver o que ele achou! Joãozão, como é que é? Cara, eu vou falar a real pra vocês, é complicado, é complicado, porque quando você tira a passada aqui, você acha que você vai fazer assim Nossa, eu morreria de medo Bom, enfim, gente, agora é minha vez, eu vou fazer isso, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma câmera na minha cabeça E aí vocês vão ter a visão que é fazer isso que a gente tá fazendo Tipo assim, primeira pessoa, mano Só uma coisa que eu quis falar antes Suor da sorte Nossa, velho Nossa, velho, vai, bora lá Bora lá então, galera, é o momento, hein, agora vocês estão comigo aqui, ó Vai lá, Pedro Pedro Pedro, Pedro Pedro, Pedro Vai cair, vai cair Pedro, Pedro, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Nossa, olha que o Jorge tá torcendo aqui, gente É, eu tô só de olho Eu quero ver você caindo Vai, vai, vai Eu quero ver essa GoPro girando Tudo de troque Tá com a tampa nele, cara É agora, hein Cinela Nossa, você vai depois de mim, minha filha Você vai depois de mim Você jogou tão chocha assim Cinela Cinela Deixa eu jogar Não, fui eu Ai, gente, o Reisinha tá tremendo as pernas Cuidado, Pedro, por favor Olha isso Muito lindo Cuidado, Pedro Cuidado, Pedro Pedro, com seis, seu pé tá pra fora da tábua Gente, eu fico nervosa por ele, eu fico nervosa Muito bom, velho Muito bom Congratulation Muito bom Agora, quem que é o próximo? Eu que não vou Carolzinha Vamos ver, gente Vamos lá, então, galera Agora é hora, hein, Carol A hora é O motor de barriga Ai, Carol Vamos ver Pode ir Vamos que vai Tem que passar e atravessar Ai, meu pai amado Vamos ver No Ela vai, hein Ela vai, ela Ela vai, ela Boa Vamos lá Vai, Carol Vai, Carol Vai, Carol Taca a chinela Tá Olha só Não é bom estar do outro lado? É muito bom, né? Taca a chinela É Não, não, não Eu não vou fazer isso agora Vai lá Vamos ver Tá quase Metade já foi Não consigo olhar pra frente Você consegue olhar pra barra? Só Tá quase, hein Baixa agora, amiga Agora não tem mais resto Vai, Juliette Balança muito Ai, meu pai Já pode se agarrar Foi Eu não sei se eu fico feliz ou não Porque agora chegou a minha vez de ir, né Ou seja Exatamente Quirino, já pode ir pra lá Porque agora eu soco Meu Deus Quirino Já tá ali em cima Sua vez Agora, eu vou ser sincero Pode desistir? Não Só se cair na piscina Eu não imaginei que fosse tão difícil assim, cara Ai Não, cara Não dá não Você tem que passar a perna Vai, tem que passar a perna Vai, louco Ai, meu pai Aê Não dá, cara Não dá Não dá, gente Não dá Todo mundo conseguiu Não dá Ai, meu Deus Não Cara do céu Como é que eu me tornei uma pessoa tão medrosa? Você passa a perna, passa a outra É isso Filho, você é o ferido ou é o seu filho? É, você é o querido ou é o seu filho? Que medo, meu querido Gente, na boa Eu não consigo Meu Deus Sério? Sério? Como é que é? Faz isso aqui? Vai, e passa a outra Eu tô com medo Não Para Ó Faz o seguinte Para Faz o seguinte Vira de costas e faz assim Aí você vira Entendeu? Vai logo, querido Passa por baixo, querido Por baixo Vamos ver É, pode ser também Aê Ai, cara Eu tô com medo Eu tô com muito medo Vai lá Vai lá Aê Agora você vira E vai andando Anda um pouco mais Anda pra lá Anda pra cá Anda pra cá A perninha Você já tá na reta Agora é só ir Isso Vai, amigo Cuidado Gente do céu Não, anda mais um pouco Vem mais Vem mais Cuidado Vem aqui, Nath Eu tô aqui Eu vou pular Não, 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 não Pula não Você tá doido Não, cara Você não consegue Eu vou pular Cara, eu tô com muito medo Juro por Deus Cara, você tá no meio do carro Você Desiste, cara Você não consegue, véi Não consegui Meu Deus Então, gente Kirin não foi Não deu Não deu Mas, ok Agora, última pessoa Laís Vamos ver Eu faço minhas apostas Se a Laís conseguir O Kirin vai ser o único Que não vai conseguir Gente, mas eu já andei De montanha russa Pra mim vai ser bem tranquilo Cara, é de boa A Laís não vai conseguir Nem subir Eu já pulei uma vez Também lá na sacada Vamos ver Vamos ver então Agora, Laís Vai dar bom Gente Laís tá ali em cima E agora Ela subiu de boa É um momento Subiu tranquilo Mas subiu A gente já subiu 300 vezes Ainda mais essa escada Que é boa Tranquila É, então agora É hora de Ver se vai dar certo Só passar a perna e vem Vamos ver É, vamos ver Amiga, vai 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 Será que eu posso Engarar Ai, tá balançando Você conseguiu Engarar Você só tem que Atravessar Não importa como Pode ir engatinhando Vai, tenta Vamos ver Olha, deixa pra mim Ó, você conseguiu Assim Nossa Ai Eu vou assim Você conseguiu Assim é bom Então vai assim Nossa, assim é De boa Nossa Ai, meu pai amado Vai Ai Já tá chegando Já tá no meio Tá quase Vai, mesmo Vai, azeitona Ai Eu não consigo Nossa, você é fraca Você não conseguiu Nem enxergar isso Amiga, não Amiga, engatinhando Vai pra frente, né Você tem que sair do lugar Olha Olha Tá um querido Conseguiu Olha pra mim Vem Cheguei no meio da prancha Existi, né Mas conseguiu É mesmo Você vai ser a mais azeitona Ela não vai Ihhh Meu Laís, vai Laís Só fecha os olhos E vai Ai, quase nega Ele foi até o meio Eu fui até o meio Você Carrega Ai Olha, ele sobe mais alto Ainda Nossa, olha isso Errou, então Vamos ver Vamos ver Não adianta falar É, você é bom em falar Ai Gente, eu tô com medo Arrega no pudim Arrega no pudim Arrega no pudim Arrega no pudim Ó, passou a primeira perna Passou Vai A outra Ela consegue? Pelo, eu tô com o pé formigando Primeiro Nossa Tá formigando Então desiste Então desiste Vai lá Agora passa outra Vira de costas E passa outra perna Faz isso que nem eu Ela vai chorar Ela vai chorar Ela vai chorar Laís, passa a perna de trás Agora faz o seguinte Olha, olha aqui pra mim Laís Olha pra mim Olha pra mim, Laís Agora você vai pegar a perna Passa a perna de trás Desistiu Desistiu Agora você pula pra cá Eu vou, eu vou Vai lá Assim alguém me tira Vamos resgatar ela de lá Vai Duas horas depois Bom, Laís Mas você realmente peidou na farofa Você arregou o pudim Peidou na farofa Eu iria fazer uma sugestão Da próxima vez Pode tirar o seu bovê Por a prancha aqui Ah, mas aí até a minha mãe Chama a dona Jo A Joelma não A minha avó A Dona e Delma Ela consegue fazer isso É, pode chamar as três que fazem É Bom, mas enfim, gente É isso Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um nível acima Pra mim e pra você, João Ah, eu também É, porque aí vai ficar bruto o negócio A gente vai atravessar Como assim? Eu fui eliminada? Você quer fazer? Você quiser fazer? Se você prometer que não vai tacar assim Ah, eu vou Não, então não Ou você vai com tudo ou você não vai Eu vou com tudo Fechou Então beleza Então vai eu, João e Carol A gente vai atravessar E os demais que estão aqui embaixo Os demais Vão jogando aqui as bexigas E é muita bexiga, hein, cara? E olha, gente Eu vou ser sincero, viu? Como eu não vou passar pela madeira lá em cima Vocês se preparem que eu vou fazer isso aqui Fechou Vai ser gigantesco Então vamos que vamos, galera Joãozão, você vai primeiro ou eu vou? Você que sabe Eu posso ir Posso ir, posso ir Posso ir E vou com a câmera na cabeça Então vocês vão ver tudo comigo Fechou? Bora Vamos lá então, gente Agora é hora, hein Vamos ver Vamos lá, hein, Pedro Nossa, cara Tá bem perto, hein Você sobe com muita facilidade Não, mas Olha Gente Eu não vou perdoar, não Eu não vou perdoar o Pedro Vocês vão ver Olha as bexiga aqui, pedra posto A bexiga vai posto Já pode começar, Pedro? Calma aí Vamos começar Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vai, 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 gente Não para, não Nossa, cara Que horrível Nossa Gente É, gente É, pence Ai 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 Nossa Ai Nossa Eu não tenho força Tô muito Complicado Tô com um menininho, amiga Tô com um menininho Ai Acerta na cabeça dele Tô com um menininho Ai 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 A gente tá treinando Uuuh Nossa Nossa Nossa, cara Chique Tô com um menininho Uuuuh Vamos lá Vem Nossa Gente A gente acertou duas Sério Que coisa difícil, velho A tensão que você fica ali no meio É muito grande Nossa Nossa Mas agora é sua vez, João Eu vou dizer Pode 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 Vai, Carolzinha É que eu levo medo Agora é Carol, hein, gente Vai lá, Carolzinha Vamos ver Você vai cair É, Carolzinha É, Pedro Ela tem que chegar ali no meio Pelo menos no meio Pedro, você não podia Vai, não Vai, Carolzinha Você foi de boa, não foi? Fui Ah 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 Nossa Nossa Pedro Acertei na cabeça Ai Ai Quase Acertei Vai Conseguimos Ah, Carolzinha Perdearam Gente Eu joguei em tudo quanto é lugar Quem conseguiu derrubar? Não sei, Fábio Gente, derrubamos então a Carolzinha O que você fez na minha cabeça? O que você fez? O que você fez? Duas vezes Duas vezes Eu acertei na traseira Acertou Acertei na Nossa, acertei também Agora É a vez do Joãozão Joãozão Não prejudiquei ninguém Agora vamos ver, gente Último participante Vamos lá então, gente Joãozão Preparado? Muito preparado Vai, Joãozão Tá, vamos ver Então é isso Vai que a gente vai jogar aqui A hora que você quiser, meu garoto A gente não vai pegar leve A gente não vai pegar devagar Nossa E joga uma travessa rápida Um passinho pra frente A gente já pode jogar É, deu um passo, foi Foi Que isso, gente? Eu ainda tô na borda Da sua cabeça Ah Da sua cabeça Ah Para, para, para Ele tá abusado Jogando de volta a munição Vai Nossa Vai 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 Nossa No braço Nossa Na perna Nossa Eu Eu Vai Vai Putz Vai Vai Olha A gente Abra a máquina Ó Nossa Eu vou Pegar essa estratégia Vai Pega mais Pega mais Munição Acabou Acabou Munição Vai 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 Ah 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Manhou a câmera toda Manhou a câmera Mas eu vou pular Vou pular para a galera sentir Ah Não vai Vamos ver Vai pra frente Só não pule em rima de mim Em rima Simula uma queda aí Ah Nossa Meu Deus Cê é louco Perdi a galera Perdi a galera Cê é louco Bom, gente Então É isso Acabou aqui no final Eu e o Joãozão conseguimos Ah Aê 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 Bom Enfim Gente Ah Nossa Meu Deus Eu vi na cara Eu assustei Eu Essa não Quem jogou Aê Tá doido Não pode Aqui ó Quem fez Tá doido Foi o Joãozão Foi o Joãozão Você vai jogar em mim Aê Aê Até parece um negócio desse Ai Vamos parar Enfim Gente é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acabou que eu passei O João passou Carolzinha quase passou Quase passei Caiu no meio É mas porque vocês me bombardearam Peito long A gente falou Se participar É pra ser É pra levar a bomba dele Mas eu queria pra mostrar que a gente também consegue É isso aí Parabéns Parabéns Bom Gente deixa muito like no vídeo 100 mil joinhas É a meta Se inscreve no canal Pra você não perder nada Meio dia 2 e 7 São os horários de vídeo E segue geral aqui ó Segue pra você Segue Segue Pra vocês ficarem ligados Um beijo Pra vocês Valeu Falou Tchau Ai que loucura Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sobe de massa Sobe de top E clica que é nóis Vai lá